Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí, Flight Simulator 2020 com uma dica pra você que tá aí há algum tempo lutando contra o sistema de pushback do simulador a gente tem uma solução pra você, provavelmente se você já tá usando aí o pushback do próprio FS2020 você já percebeu que existe uma deficiência muito grande na operação e na precisão só que com a dica que eu vou te dar, isso vai ficar muito mais fácil e é um plugin extremamente simples de você utilizar não precisa estar dentro da pasta community, ou seja, a chance disso interferir no seu simulador e provocar crash ou coisa parecida é muito pequena então se você quiser entender como funciona o sistema de pushback pra melhorar a tua interação no momento em que você tiver que utilizar, vamos lá, vem comigo bom pessoal, é muito simples, como vocês podem ver aí, a gente já descompactou a gente tá com a pasta aberta aqui e aqui dentro vai haver um arquivo e esse arquivo você vai executar como você vai ver aí uma vez tendo você executado, ele vai abrir essa interface aqui e você já pode passar lá pra dentro do jogo aqui dentro do jogo, quando pronto pra executar o pushback basta puro e simplesmente você clicar aqui em activate você vai ver que o maquinário pra realizar o pushback, ele vai começar a se movimentar vai engatar no trem dianteiro e vai começar a realizar o pushback propriamente dito essa operação por si só no próprio simulador já é bastante complicada e imprecisa porque você tem que se antecipar ao que você deseja que a aeronave execute ou seja, aqui a gente vai soltar o freio, o parking brake se não ele não anda, então como você pode ver aí ó a atuação vai ser toda feita por aqui ó então a gente quer girar a cauda à direita a gente só precisa pressionar e ele executa no exato momento em que você clica sobre a opção desejada isso é sensacional porque era praticamente impossível você realizar um pushback com essa precisão que você tá vendo aí e como eu tinha dito, é uma pasta que você vai descompactar em qualquer lugar da sua preferência, no seu computador não precisa ser dentro da pasta community o que diminui bastante a chance de você ter um problema com o seu simulador agora eu quero que ele vá reto ó eu clico aqui ó, quero que ele faça a curva ó continue fazendo a curva ó precisão cirúrgica é isso que eu tava sentindo falta e pra parar, basta você clicar aqui ó em activated e ele vai parar sensacional pra interface ser suprimida na tela page up ó, acabou tá aí um plugin que tá fazendo a maior diferença pelo menos pra mim e que vai agregar facilidade na sua simulação e você não vai precisar utilizar nunca mais isso aqui ó bom pessoal, é isso aí videozinho curto só pra trazer pra você mais essa novidade não esqueça de deixar seu like aí pra ajudar na divulgação e fortalecer a conexão fiquem todos com Deus um grande abraço até o próximo vídeo